Olá a todos, eu sou René Castanha, instrutor do curso de produção com o Ableton Live aqui da DJ Ban Electronic Music Center. Vamos entender um pouquinho mais dessa ferramenta. O Live hoje é o DAW mais usado no mundo para a produção de música eletrônica e apresentação ao vivo. O Live possui uma interface minimalista, o que o torna extremamente leve, possibilitando mais liberdade na sua criação. Temos também duas telas distintas, Session View e Arrangement View, ou seja, o usuário pode dar início ao seu projeto da maneira que quiser, disparando clipes e gravando automações em tempo real. O Live suporta plugins externos nos formatos VST e AudioUnity e conta com uma série de controladores desenvolvidos especialmente para ele, como o Push, um hardware desenvolvido pela própria Ableton. Em sua versão 9.6 temos o Link, ferramenta que possibilita conectar diversos computadores e sincronizá-los sem o uso de cabos. E isso é só o começo. Para saber mais, procure a DJ Ban Electronic Music Center, parceira oficial da Ableton no Brasil. Aguardamos você! Tchau, 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 tchau Obrigado.